Bom dia, o programa de proteção está presente nessa região desde ontem. Nós viemos conversar com vários parceiros, com várias pessoas, instituições, que estão apurando os fatos aí com relação ao atentado lamentável que o Frei Gilberto passou na semana passada, em função aí das falas contra a violação do direito humano, que é o direito ambiental, com essa chegada, a possível chegada da mineradora. E a gente conversou muito com o delegado, não tem nenhuma suspeita até agora, no momento, o retrato falado está sendo amplamente divulgado. Nós acreditamos que essa visibilidade grande sirva para mandar também o nosso recado para os agressores de que nós não vamos desistir, que não calarão a boca de quem luta pela dignidade, por respeito, por igualdade de todo mundo. Esse é o retrato falado que a gente está fazendo questão de estar mostrando, estar pedindo às pessoas que deem notícia, nos ajudem. O programa é um programa que protege todo mundo que tem seu direito violado, toda a liderança, todo o defensor. E para isso nós acionamos uma ampla rede. Nós ainda teremos reunião com a OAB, a Comissão Desculpe, a Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara Municipal de Muriahé. Nós estaremos com prefeitos, estivemos ontem com o Dom José, que é o bispo. Estamos acionando toda uma rede, estivemos na rádio, chamando a imprensa e pedindo à população que nos ajude. O momento agora é de denunciar, é que a gente possa sim estar imbrando a atitude desses agressores e garantir que, ainda que essa região seja uma região de grande possibilidade de veneração, que a gente sabe que vai estragar com a cidade, que acaba com as nascentes, acaba com o meio ambiente, mas que as pessoas possam colaborar na luta para garantir que essa região, como Belisário e Muriahé e o entorno, tenha seus direitos garantidos, uma qualidade de vida para as pessoas. Esse não é um problema só do Freixo Berto, não. Esse é um problema de todo mundo que acredita nos direitos humanos, que acredita que a PSEU é uma sociedade mais igualitária e respeitosa. Esse problema é nosso. Não foi um atentado a uma pessoa. Nós acreditamos que é um atentado a uma comunidade, a uma história, a uma população. É por isso que o programa está aqui presente, contando com todo mundo.